Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, olha, vamos organizar as compras do mês ainda hoje, né? Na verdade, vamos organizar agora. Vou fazer um almocinho. E é isso, vou levando aí vocês com a gente o nosso dia. Espero muito que vocês gostem, tá bom? Não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanhar também lá pelo Instagram, lá fica bem pertinho. Então é isso, sem enrolação, vem com a gente. Está tudo aqui ainda, gente. Vamos levar tudo lá pra dentro, pra gente ir guardando. E aí eu já vou fazer uma lasanha, porque tinha uma massa ali pra ser usada, né? Daí eu vou ver se a gente consegue terminar de usar ela hoje, porque elas rendem muito, né, gente? Essas massas, né? Mas, enfim. Vou jogar um alquinho aqui nas coisas e aí a gente já vai guardar tudo lá no armário, né? Virar o que tiver que virar, nos potes. E é isso, bora. Hora do milagre acontecer, gente. Eu acho que esse azeite também é muito aí. Acho que eu vou despegar. Não, esse é de azeite? Eu nem sei quando ele vai pegar. Ah, ainda bem que a gente tem que sair. Ah, não sei só... Não, eu esqueci, viu? Foi a outra azeite. Ah, aqui tem. Ah, mas eu tenho... Ainda bem que a gente não tem. Eu não tenho pra caramba. Aqui lá dele tem. Vou virar o meu azeite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse armário é pra fazer milagre, gente. Sério. E aí, nos vídeos, as pessoas ainda insistem em falar que tá mal organizado. É, tem espaço pra colocar. Mas é o que dá, cara. Juro. Aqui, ó, tem mais dessas aqui. Eu também tenho que fazer esse ponto. Infelizmente, tem como ficar organizado. É guardar. É, exatamente. O negócio é colocar aqui pra ver. E eu ainda acho que ficou organizado. Eu ainda nem achei que é bagunçado. Porque é tanta coisa. Eu acho que ainda ficou bom. Não tem muita essa de organizar. Ah, esse aí vai cabelho. Ou a gente põe lá pra cima. Ah. Se não couber, põe lá pra cima. É uma coisa que a gente não vai usar muito agora. É. Pode deixar isso por cima ali, ó. Não vai usar. Porque eu já vou usar agora. E esse que eu já vou usar. Hoje? É verdade. Agora é a parte de baixo. Suquinho de laranja, tem que pôr leite aqui também. É, leite pode ter por menos, ó. É, só pra ficar mais perfeito. Eu acho que faz ao contrário. Esse daqui atrasa, ó. É, esse daqui atrasa. Bom, agora é a hora de colocar tudo isso naquele espacinho ali. Hehehe. Ai, Deus. Um dia eu vou ter minha casa. Vou conseguir arrumar tudo organizado e bem fácil de arrumar. Não vou precisar entrar dentro do armário pra colocar as coisas. Então, vou começar pelo arroz. Que a gente tem meio ali pra despejar. Álcool até lá. Que a gente fez que pegar aí. Uma vez, se uma vez, se não. Arroz. Tchau. 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 Bom, ficou assim, mais ou menos organizado. É, e não tem como virar, porque os de virar estão aqui agora, agora a Dani vai virar cada um aí. E esses aqui é biscoito. Ah, é biscoito, tem que guardar. Deixa eu organizar o biscoito de uma vez aqui. Bora tentar organizar a parte de biscoitos aqui. Deve saber que a gente nem comprou essa neve. Não, porque aqui tem... Tentei despejar alguma coisa aqui também. Tentei despejar alguma coisa aqui também. Tchau 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 Olhem como fica, gente Ficou um potinho, ficou muito mais organizado Tá vendo? Ó, ficou muito top E aí Agora eu vou começar a fazer a lasanha Vou fazer aqui a carne Que já são 11 e 17 Vou temperar a carne Esse aqui é pra gente Eu vou usar, na verdade Acho que vou fazer a canjica hoje A gente tinha uma metade Acho que vou fazer quando eu voltar na academia Debrechar de molho Gente, processei essa cebola aqui também Nossa, eu tô chorando aqui Pegar a roupa Até eu conseguir processar Deu olho Vou colocar a carne Vou colocar aqui a carne Daí eu vou deixar ela fritar Bastante E eu não vou fazer Molho branco, gente Não temos muito ato, né De colocar molho branco, sabe Então eu vou fazer só molho Boloniza mesmo E aí já vou colocar aqui Algumas temperinhas Vou colocar esse aqui Deixa eu ver o que é esse Esse é o cominho Colocar um pouquinho de páprica Essa é defunada A coitinha aqui é do doce E aí tá no ar dentro das coisas, sabe Essa aqui é o baiano Ou é esse é o baiano Olha o baiano E sabe esse que é o chinchu? Não, pois Esse é o chinchu, esse é o chinchu limão Não, não Deixa eu ver esse aqui Ah, tá É esse mesmo Tá com cheiro diferente? Uhum Deixa eu ver o chinchu Tá Mas eu queria ir aqui Vai, parece que o corpo tá desligado Aí eu vou temperar aqui E vou pôr um pouquinho de sal também Só que eu vou pôr só um pouquinho Pôr sal, vou pôr uns poucos Porque Pra salgar a carne moída É no estado, gente Rapidinho Então por enquanto eu vou pôr só um pouquinho Prontinho Olha a carne já deu uma fritada E aí eu vou pôr na casa A carne já foi processada Umas duas vezes ou mais Ela gosta tão pequenininha Vou plantar aqui um sachê de muito tomate Pega e vê se vai ser suficiente Que eu gosto dela bem molhadinha Porque eu vou usar a massa crua Então o quanto mais molhada ela ficar Melhor, né? Pra massa que eu vou cozinhar E aí eu vou pôr 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 E aí ela fica também gente vou colocar umas três colheres a dar um gostinho bem agora já vou provar o sal eu gosto que fique assim tá vendo uma olhadinha eu acho que vai precisar de sal coloquei bastante calma aqui vou colocar um pouquinho a gente guarda ele aqui é isso aqui gente eu gosto de tirar deixa esse focinho para usar ele e deixou o molho já ficou pronto gente agora eu vou ralar o presunto aqui eu vou pôr ralado porque eles estão em pedaços faz melhor ralar né e eu que achei que o uva era 100 reais dezenove reais no dezenove reais trinta ovos dá quantos cada ovo divide aí dezenove por trinta reais um real cada ovo dava trinta reais dá quase um e cinquenta cada ovo mas o ovo tá mais caro assim que virou o carasmo ele aumentou eu lembro quanto cada ovo era dez centavos um real vinte dez dólares hoje eu acho que não vende ou para tirar não acho que nem vende não ele dá um pano e ainda bora ralar joguei tudo aqui preparado Não é nada. Se inscreva no canal. I did it all for you, it's all for you, it's all for you, it's all for you. Então, tudo no jeito por aqui, eu ralei o presunto, a moçarela tem mais um pedaço aqui, se precisar, eu ralo também. Peguei requeijão, acho que eu vou colocar um pouquinho, quando eu colocar a carne. E ó, a carne ficou assim, gente, eu gosto dela assim mesmo, tá vendo? Bem molhadinha, ficou muito bonita, né? Daí eu vou começar a montar aqui, vou usar essa massa e é isso, bora montar nossa lasanha. Então, bora começar, gente. Colocar aqui primeiro um pouco de molho. Peguei a concha, que é mais fácil, né? E aí agora eu já venho com a massa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Deve colocar assim a ardente, porque ele derrete, né? A intenção é ele dar uma derretida, vamos ver. E aí eu vou colocar o presunto e a moçarela. E aí? 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 Eu esqueci de pôr o requeijão, gente, na carne. Eu tô acostumada a pôr nessa camada. Ficou assim, olha, gente. Então, agora eu vou tampar ela com papel alumínio. E aí vou levar pra assar, né? Pra cozinhar aqui no fogo. A lasanha ficou pronta. Olha, gente, que delícia. Aí eu tava até falando que a minha sogra nem fiz arroz, que é pra gente comer só a lasanha. Pra ela não ficar rendendo muito, sabe? Se a gente acaba fazendo arroz, todas as coisas, aí acaba que vai... Que rende muito aqui pra gente. E lasanha, se passar de dois dias, ela vai ficando seca, né? Então a gente hoje, tipo, come a lasanha. Tem ainda aqui também, ó, uma quantidade de arroz, feijão. Mas aí eu não fiz mais pra isso, né? Pra gente comer só a lasanha mesmo. I get so caught up in the middle Thinking of drowning in those blue eyes I'm losing sight cause I am falling I'm so deep down, deep down And it's not a lie That I die I can't hide What this is Yeah, I keep drowning in those blue eyes And you can tell me all of your lies I will put out all of the fire If it gets too dark I'll be your light I'll be your light I'll be your light If it gets too dark I'll be your light Be your light I'll be your light If it gets too dark Yeah, I can carry all that you've got To every heart is not a lie I will put out all of the fire We stumble and fall In this matter of life Pronto, gente, estamos indo embora Meu Deus Mais morto do que nunca Então é isso Você vai querer lá pegar Chegou? Chegou uma encomenda Acho que lá no condomínio Só que primeiro a gente vai pegar O Lorenzo e a Mel Depois a gente vai E eu queria passar na farmácia Pra comprar um brinco, gente Porque é o lugar mais perto que eu tenho aqui Que vende um brinco antialérgico, né? E aí o meu quebrou, cara Uma TV até que falou Dani, você tirou o brinco? E não, ele quebrou O do segundo foro Você consegue vai quebrar um brinco? Eu também não sei Quebrou o negocinho A barrinha de colocar, sabe? Nossa, tão cansado Não consigo nem falar Mas é isso Bora aí com a gente Então, gente Chegamos em casa Lavei cabelo Já fiz um monte de coisa E aí Não gravamos mais nada, né? Eu também já cozinhei a canjica Eu não falei que eu queria Que eu queria fazer canjica Que eu não fiz nem mesmo Se eu falei Não Mas olha Você falou que ia voltar e fazer Depois da academia Ah, é verdade Ela grudou um pouco no fundo Não tem problema, Marta Não queimou, sabe? Não queimou Só grudou, sabe? E agora eu vou temperar ela Vamos pegar o tempero E aí Vamos ver como é que vai ficar, gente Se vai ficar bom dessa vez Bora temperar, então Primeiro uma pitada de sal Não, não tem temperador Você vai tirar essas cascas Que eu tava agarrando Ah, tá E eu vou lhe pegar a bater Voltei Não, você tirou um tentão de rápido Ah, não é melhor tirar Se quase que tiver a vista Eu vou tirar Eu só coloco, gente O leite E O amidoim Tem gente que coloca o leite condensado Essas coisas Mas é que a gente faz mais simples mesmo É porque a gente não gosta dela Muito doce com leite condensado Eu acho que assim já fica tão bom Ah, eu acabo que eu não ponho as outras coisas não Não é É opção nossa Colocar bastante leite Porque vai com bastante caldo, né É um litro de leite Ah, essas rapinhas aqui É milho É, deve ser milho queimado, né Eu deixei no fogo baixo E aí eu já comprei ele torrado Essa é a vantagem Torrado e moído Quando a gente não compra assim Aí tem que bater na... O amidoim Aí tem que bater o leite E o amidoim, sabe Daí eu vou pôr açúcar E uma pitada de sal Falei que é sal Será que é quanto de açúcar? Umas três? É Um 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 Passou duas Tá com mais leite Ah, é um litro de leite E aí? Acho que tá bom Com uma pitada de sal Pitada de sal Acho que tá bom Tem um dia que eu vou dormir Só deixar que eu herve Acho que eu vou mais um pouco de amidoim, né Que tá meio branquinho Pode Aí eu ponho a olho, gente Não tem medida não, sabe Vou olhando assim Ela tem uns 300 gramas de amidoim Tem gente que coloca o queijo ralado também Hum, é mesmo, tá ficando bom Eu gosto Agora eu vou deixar dar uma fervida Pro paldo engrossar Deixa eu mostrar pra vocês O resultado da canjica Gente, já tava esquecendo Peguei um pouquinho pra eu comer E olha, ficou bem grossinho também Acho que depois vai precisar colocar até mais leite Acho que a gente deixou ferver demais, ó Mais coce Daí eu deixei aqui Porque ele ainda vai comer Eu coloquei um pouquinho aqui Lorenzo acabou de dormir Acho que não ia gostar de canjica Amanhã eu vou dar ele pra experimentar Bom, passando aqui pra encerrar o vídeo E a canjica ficou boa, gente Até que eu gostei, viu Que eu lembro uma vez que eu fiz Que ficou sem doce E na outra vez Ficou um pouco salgado Acho que eu pus muito sal, né E aí dessa vez eu produci a quantidade certinha E aí A gente fez a canjica Porque a gente tinha pedido a gente, né Lá na compra, né Aí Eu não sei se eu falei no vídeo Mas eu acho que não Era uma parte que tinha lá Lá no armário Daí eu tirei pra fazer, né Aí ela já comeu também a canjica Todo mundo comeu, gente Ficou muito bom E é isso Normalmente a gente não tem muito hábito de fazer no calor, né A gente faz mais quando tá na época de frio Tipo abril ou por aí, né Só que daí Como eu já tinha comprado Ela tinha pedido Ah, vou fazer pra ela, né E aí a gente comeu também Todo mundo comeu E acho que ainda sobrou, né Pra ir comendo aí ao longo dos dias Me contem aqui se vocês comem canjica A não ser no frio, né Gente, o Lorenzinho colocou com patrulha canina agora Que eu vou te falar Tudo é... Tudo, tudo Fica pedindo pra pôr na televisão Oi Olá Olá Eu não aguento Ai, Deus Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu sei que tem lugares que não fala canjica, né Mas aqui em Minas a gente chama de canjica Esse milho branco, né Então espero muito que vocês tenham gostado Não esquece de clicar no gostei Se inscrever no canal também Se você estiver chegando agora E nos acompanha também lá pelo Instagram E a palavra-chave vai ser... Canjica Se você já tá final com esse canjica Big beijão Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau.